E aí manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, esse jogo maravilhoso, jogo muito lindo! E hoje vamos ver se eu consigo entrar na Arena da Selva, são 2.600 né? Nossa, eu pensei que era 2.500, eu falei, ah, estou perto, não estou não. Mas vamos ver se a gente consegue se aproximar, ganhar umas partidas aqui na Arena 8 e estou gravando esse vídeo hoje, vai ser tipo como se fosse um Daily Clash, sabe? Então hoje não tem muito o que mostrar, eu estou usando aquele deck que eu já mostrei para vocês, é jogar, trocar uma ideia, compartilhar algumas técnicas, né? Coisa básica, e abrir uns baúzinhos, porque tem um monte de baú de graça aqui, deixa eu ver o baú do clã, está nem perto, vamos dar uns bárbaros aqui. Eu estou focando em pedir gigantes, porque eu estou quase batendo 100, e um gigante de nível 7 vai ser uma parada... Ô louco, vai ser uma parada interessante, né jovens? Bom, meu deck está ok, aqui está ok, ai veio uma, essa oferta legal. 9.500 ouros, você compra um baúzinho desses. Porra, isso foi bom. Beleza, é bom que a gente vai, o dragãozinho subiu de nível, olha o meu balão, dá para subir o balão de nível, hein mano, eu podia aproveitar que o balão está vendendo. Então é isso, mano, hoje é um vídeo mais casualzão mesmo, sem muitas dicas, sem muitas coisas. Espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários, se vocês curtem esse tipo de vídeo também, que sou só eu jogando, né, é o mais básico do Clash Royale. Não tem muito o que dar de dicas, nem muito só compartilhar a mesma experiência. Bom, vamos comprar uns balãozinhos aqui, eu vou subir ele de nível, mano, caguei. Nossa, foi muito caro isso. Mas tudo bem, vamos embora. Bom, então, eu tinha deck de balão, né. Mais do que nunca, o balão pode ir depois de você entrar no deck. Imagina um deck corredor e balão, mano, o cara vai entrar em pânico se eu soltar... Bom, não, aí ele solta uma horda de servos e me controla, mas soltar um dragão e um balão ia ser irado, né, mano. Ele encarece muito o meu deck, onde eu poderia colocar ele aqui? Puta, aqui ele foca em torre, né, mano, isso que é uma bosta de colocar o balão. Não, meu deck está rápido, está a maneira de jogar com ele. Um deck de balão ia ser interessante, ainda mais com o nível mais alto. Bom, vamos embora, vamos nessa. Vamos ver o que acontece, queridos. Bom, preciso descobrir o que ele tem, mas antes de mais nada eu vou rotacionar o meu deck com as arqueiras aqui embaixo. Eu já vou preparar o golem de gelo. Ele mandou a minazinha ali. Isso foi até que interessante. Eu vou soltar o golem de gelo aqui e o dragão em cima dele e o mago com eles. Beleza. Para bater na mina, eu vou deixar um negocinho de esqueletos aqui, ó. Beleza. Pegamos a torre, machucamos a minazinha. Hum, isso aí é um problema muito grave. Olha, ele veio com tudo para cima com esse corredor, mas eu consegui pegar ele antes de mais nada. Minhas caveirinhas vão subir, mas não vão fazer nada. Ele provavelmente vai matar todas elas rapidamente. Ele soltou uma valquíria. Eu vou tentar me manter longe dela. Quando ela estiver se aproximando da minha torre, eu vou soltar umas arqueiras aqui. Para as arqueiras ficarem enrolando, dando dano nela e eu recuperando o elixir. Ai, me ferrei. Puta, me ferrei. Puta, bela bola de fogo, hein, mano. Ele zerou um pouco o elixir dele. O que eu vou fazer vai ser tentar dar uma forçadinha de dragão aqui. Porque ele vai ver o dragão e ele vai querer soltar alguma coisa. Aí eu vou soltar os goblins. Ai, 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 ai. Beleza, ele focou no dragão. Calma, dá para dar um daninho. Daninho, daninho, daninho. Beleza, machuquei um pouco. No mago dele, eu vou soltar o meu mago. O meu mago enche bem o saco desse bichinho aí. Ah, consegui. Destruir a horda de esqueleto dele. Vou matar ele também, porque ele está tomando uma flechada. Acho que talvez eu consiga dar um hit na torre dele. Beleza, a gente conseguiu dar uma bela maciada nessa torre da direita. A minha também tomou um pouco de dano, mas eu consigo segurar. Bom, era de se esperar que ele fosse fazer alguma coisa nesse estilo. Eu vou soltar isso aqui aqui. Vou soltar essa lápide aqui, porque ela vai soltando a caveirinha para a esquerda e vai distrair ele. Tá, agora eu tenho um problema. Bom, é ele que eu queria. Vem cá. Soltar um mago de gelo aqui, porque se ele apanhar ele deixa a galera congelada. Eu tenho dois golems de gelo indo e eu vou soltar o barril de goblins lá atrás. Ah, viado. Pegou meus goblins. Seguraram. Vamos soltar um gigante de gelo aqui. Um dragão para essa bruxa. Meu barrilzinho para cá. A bruxa dele está distraída. Está bem distraída. Eles estão atrás da torre. Pegaram a bruxa. Eu preciso matar esse filha da puta. Beleza. Forçamos e conseguimos. Meu novo recorde de troféus, mano. Batemos 2.500. Vamos para a próxima. Essa aí foi bem tranquila. Essa partida. Ele não teve nada que ele colocou que me deu muita dor de cabeça. Mas beleza. 2.521. Vamos embora. Deixa eu deixar esse negócio aqui abrindo com o tempo. E vamos para mais uma partida assim. Na lata. Que o bagulho é louco mesmo. Doido. Deixa o seu like. Só vamos. Soltar o gigante aqui. Vamos ver como ele vai se defender. Mago de fogo meio chato. Ele vai colocar mais alguma coisa. Ele está com muita Elixir. Eu estou com 10. Ele também está. Vou dar uma forçada de barra aqui. Deu. Ok. Avançaram. Eu quero só dar uns 2 hits com meus goblins. Ok. Está nada. Mas ele é meu Elixir. A gente viu que ele tem um mago de fogo ali. Eu seguro aquele mago tranquilamente. Ele tem que ter alguma coisa focada em torre. Ele deve ter um corredor por aí. Ou um balão. Alguma coisa do tipo. Esse bichinho é bem tonteirinha, né? Perdi o tempo de Elixir. Soltar um dragão avançado. Talvez dê. Espera aí. Não deu, não. Tá. Péssima decisão. Soltar ele aqui. Beleza. Distraiu ela. Vai matar ele. E vai congelar. Beleza. Segurou. Não tomei um hit na torre ainda. Ele está com 2.248. Eu estou com uma leve vantagem. Só que eu estou pressionando errado. O que eu não vi ele soltar ainda. Ai, cacete. Cacete. Errei muito feio agora. Nossa, errei muito feio. Me ferrei bastante. Vou segurar os bárbaros aqui. Nossa, me ferrei, mano. Ele tem muita chance de conseguir levar a minha torre agora. Não, não vai levar, não. Nossa, por muito pouco ele não levou. Nossa, eu errei muito feio. Eu errei muito feio mesmo. Deixa eu só dar um jeito de segurar agora. Não, não vai levar a minha torre agora. Nossa, o que ele moscou tanto agora, mano? Caraca, o maluco mostrou. Ele moscou, ele caiu? Eu não entendi, velho. Ele soltou os negócios meio antes. Eu soltei os meus um pouco recuados. Consegui matar. Avancei um pouquinho mais com as arqueiras. Joguei o barril e os esqueletinhos. E ganhei, queridos. Dois mil quinhentos e cinquenta troféus. Abrimos o baúzinho. A parada foi boa, mano. Gastamos mais dinheiro do que deveria comprar nessa porra aqui. Nossa, foi caro pra caralho comprar essa parada aqui, né? Jesus, eu tô pobre. Tava com um monte de dinheiro e eu tô pobre de novo. Enfim, manos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Clash Royale. Este jogo aqui dos Divertory Tanks e dos Rebossos. Eu vou abrir um baú gigante pra vocês. Vai, foda-se. 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 Porque eu amo vocês. Amo os caras me xingando. Então vambora. Já vai dar pra subir o nível de alguma coisa aqui que eu vi. Ó, a Tesla. Caguei. Só subi o nível dele muito easy peasy. Estamos aí beirando nível 10. Mentira, não estamos beirando não. Mas tudo bem. Ganhei o meu gigantinho da Garibalda. O nosso Clash tá indo muito bem. E eu vou já falar pra vocês. Vamos ver. Tem uns caras aqui que doaram muito pouco, né? Mas depois a gente cobra esses caras. Ó, o Gabriel Getorres. Pô, Gabriel. Ó, o Nathan. Esses caras aí, eu nunca sei se esses caras estão inativos ou não. O Iguinho. Então eu vou banir todo mundo, mano. Se não tiver doação de carta, eu vou banir mesmo. Porque o bagulho é louco pra você ter vaga. Beleza, queridos? Então é isso aí. Se vocês quiserem mais Clash. Hoje foi um vídeo mais light. Nada muito profundo. Eu tava indo rumo à arena da floresta, da selva. Mas estamos indo bem. Estamos quase chegando. Mas é que certeza agora vai vir uma sequência de derrota. Eu me conheço. É meu recorde. Batemos o recorde nesse vídeo de troféus de novo. Sobre o último vídeo, ele tinha 12 minutos. E eu não faço ideia do porquê que ele ficou com 22 segundos. Foi bug do YouTube, tá? Mas assim, obrigado pelo apoio de vocês. Espero que esse vídeo tenha saído normal, meus queridos. Tamo junto. Um big beijinho. É nóis. Até a próxima. E valeu.